Asteróide pode cair na Terra no próximo dia 27 de dezembro de 2021, informou a NASA. Em 27 de dezembro, o asteroide 2018H, de 190 metros de diâmetro, passará próximo de nosso planeta. Ele é a maior ameaça de colisão com a Terra desde 1971. Um grande asteroide com a maior potência é que uma bomba nuclear se aproximará da Terra no final de dezembro, indicou a NASA. Os pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana estimam que o Corpo Celeste tenha entre 84 e 190 metros de diâmetro, algo que o torna potencialmente tão potente como um asteroide que caiu na Sibéria em 1908, e resultou em uma explosão equivalente à liberação de 12 toneladas de TNT. No entanto, se o 2018AH mudar sua trajetória, o impacto teria consequências terríveis. Por exemplo, o meteoro de 17 metros de diâmetro que explodiu em 2013 sobre a Rússia danificou mais de 7 mil prédios, e resultou em 33 milhões de dólares de danos. Em 2018, o asteroide 2018AH passou a 296.758 km da Terra, menos que a distância entre o nosso planeta e a Lua, mas sem ser noticiado na época devido à sua obscuridade. O 2018AH será o maior asteroide conhecido a passar tão perto de nosso planeta desde 1971. O próximo Corpo Celeste a passar tão perto será o 2001WN-5, de quase um quilômetro de diâmetro, que voará nas proximidades da Terra no ano de 2028. A NASA classificou o 2018AH de objeto próximo da Terra pertencente à categoria Apolo, que inclui os asteroides mais perigosos. Os asteroides Apolo têm órbitas que intersectam a órbita da Terra, colocando em perigo nosso planeta. No entanto, a agência afirma entre aspas que é pouco provável que ele colida conosco.